Bom, o que que aconteceu, cara? Peguei esse gringue aqui, e ele tá sendo, ele tá sendo o meu refém, ok, senhor, ok, senhor, just, just, just relax, ok? We're just going for a ride. What are you gonna do? What are you gonna do to me? Don't, 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 don't do this, don't scream, ok? Don't grita. I'm just going to take you to somewhere over the rainbow. I have food for you, my son. My friend, how much money do you have on you, man? I don't know, not anything, I don't think, I just have a debit card. Ok, ok, I want you to give me everything you have. I have my debit card. Ok, can you give me your debit card? Can you give me your debit card? Please, I don't have one. Yeah. Ok, ok, friend, I'm gonna do this all, I'm gonna do this all, I'm gonna take you here. Ok, I'm just wanna, I just want your stuff, I don't wanna kill you, you seem a good guy, ok? But, heavy, I'm in need, I'm in need. You need what? You can... You can get out, please, you can get out. Ok, sir. Ok, sir. I want you to put all your stuff on the floor, if you can. Ok? Ok. Tive que matar. Tive que matar o cara, ele ia pegar a pistola. Executar. Executando, tô executando. Caralho, 12 mil de fiança. Puta que pariu. Nossa senhora, cara, valeu a pena, hein? Valeu a pena, só pela treta. Valeu a pena, só pela treta. Ele ia puxar a pistola. Bandido! Pronto. É assim que se faz. É assim que se paga. Executei o cara no meio do nada. E a gente segue a vida assim. Altas execuções. De gringueis. Ai, meu Deus. Que loucura essa porra, cara. Segue dos olhos. Deixa eu voltar agora aqui. 12k, mas valeu muito a pena. Ah, que vontade. Eu tinha que executar alguém hoje. Tinha que executar. Será que eu vou fazer agora, galera? Será que eu vou fazer agora? Eu vou guardar minhas paradas aqui dentro. Tranquei a porta. Vamos aqui botar as paradas aqui dentro. O legal é que a polícia tá em cima da minha casa, né? O legal é esse. O legal é que a polícia tá parando aqui agora. O legal é esse. O legal é que tem um helicóptero na minha cabeça. Eu tô achando que é o gringuei. É o gringuei. É o gringuei. Caralho, eu peguei um cara do cartel. É isso mesmo? É, eu peguei o cara do cartel. Puta que pariu, cara. Tá acontecendo alguma coisa estranha aqui, meu irmão. Tá acontecendo alguma coisa estranha aqui, meu irmão. Eu vou tirar a porra toda. Eu tô sem nada agora. Não tô? Tô, tô sem nada. Mas sabe que é estranho? Que o helicóptero tá parando aqui do lado. Tô achando que é o gringuei. Olha só que estranho, cara. Eu acho que ele tá me procurando. Porque ele viu a caminhonete ali. Olha só, olha só. Ele tá me procurando. Ó, ó. Ó, ó, ó. A polícia tá me procurando, cara. A polícia tá me procurando, cara. Opa. Ah, meu Deus. Fudeu. Ele sabe que eu tô aqui. Fudeu. Eita, você tá me procurando? Eita. O polícia tá me procurando. Puta que pariu. A gente pode matar aqui dentro. Pode matar aqui dentro? A gente vai abrir a casa. Hã? Eles têm poder pra abrir a minha casa? Eu espero que não. Cara, eu quero ir pra prisão mesmo, tá ligado? Eu quero ir pra prisão mesmo. Hey, hello, guys. What's happening? She just sang. I'm gonna sang you for my safety. One second. Oh, what's happening? Oh, what's happening? What did I do? What did I do, sir? Oh, my God. What happened? You're a dangerous criminal, sir. Oh, my God. The truck was sitting there as we were flying by, so we decided to land to check out the truck, and then I ran the registration on it, and it came back to you, so I looked around, I was like, that house looks abandoned, nobody's living there. And, uh, this is an old shop, I believe they're gonna be opening up again soon, and I seen this house across the street, so I figured I'd come over and knock on the door, and, uh, the door was locked, which I thought was home, until I, uh, took a look in the windows, and, uh, then I seen you. She looked a little bloody. Oh, it's because I'm in, in those days, I'm in a period. Oh, guys, come on, guys, please, don't do this to me, guys. Come on, guys, we can, we can negotiate. We can negotiate. So, what a unrighteous detainment. Come on, guys. Come on, guys. Come on, guys, cara, we have a helicopter, and then come on, guys. Come on, guys. What's your name, officer? Can I ask your name, officer? Can I ask your name, officers, please? My name is Aaron, sir. Aaron? Officer Aaron. Você conhece com quem você está falando? Você conhece? Você conhece? Você conhece com quem você está falando? Você conhece o meu nome? Ele achava que eu era político Ei, pessoal Ei Eu não sei, cara Eu estava sendo chased por um cara e o cara entrou no meu carro e eu estava caminhando com ele como amigo e ele me colocou na árvore na árvore e disse é uma árvore eu vou te matar então eu preciso defender-me-se sabe? e isso foi tudo que aconteceu Não está acreditando Eu não entendo como você consegue execuções Como você conseguiu? Porque eu preciso executar o cara que queria me matar eu estava... você sabe... era minha vida ou sua vida, cara não entendo... tem mais gente vindo, caralho Como euäl eu entendo como cara ae Eu quero o meu avião quero o meu evo cara eu quero meu avião eu quero o meu avião eu posso ter o meu avião? Eu esqueci de com o cocaína... vocês entram em mim ho AHHHHHHHHH Tchau, tchau. O lele, olala, o terrorista vem aí e o bicho vai pegar, vamos nessa na minha casa, vamos pegar o dinheiro que está ali, vamos pegar o dinheiro dos caras, vamos pegar o dinheiro, 35 dólares, o que temos aqui, o que temos aqui, tem que tomar cuidado com o fogo, tem que tomar cuidado com o fogo, tem que tomar cuidado com esse fogo imaginário, tá ligado, o dinheiro está ali, eu vou esperar o fogo abaixar e vou pegar as paradas, deixa o fogo abaixar, cara, inacreditável, fui salvo por um carro em alta velocidade, como é que, cara, imagina, tem um helicóptero aqui, ah, meu Deus do céu, é penquilha, Não tem mais nada aqui, né, que pena, agora, eu só não sei, eu só não sei se tinha mais coisa pra cá, eu não quero chegar muito perto não, porque tem fogo ali, tá ligado, a polícia está vindo aí, deixa eu pegar a minha caminhonete e meter o pé, a polícia está vindo, a polícia está vindo, vai, 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 Eu tenho que ir pra prisão, cara. Eu quero pra prisão, cara. Mas eu quero guardar meu carro primeiro. Meu Deus! Eu tive a chance de fugir. Eu vou fugir. Mas eu vou pra prisão, porque eu não quero pagar 12 mil do meu bolso. Eu vou pagar com confiança. Eu vou pagar preso na prisão. Por isso que eu deixei todos os meus equipamentos na casa, cara. Pô, mas eu quero guardar meu carro primeiro. Polícia. Pera aí. Quebra aí essa. Vai. Quebra essa, hein. Deixa eu guardar meu veículo pra ninguém roubar. Por favor. Quebra essa, polícia. Porra! Tá de sacanagem. What the fuck? Oh, meu Deus! Tá, ele... É mercenário ou é policial disfarçado? Tá, me leva lá pra prisão, porra. Eu quero ir pra prisão. Já falei mil vezes que eu quero ser preso. Não, ele me matou mesmo. Ele não me coisou, não. Ele me matou mesmo. Foi isso. Foi isso que aconteceu. O cara me matou. Era mercenário, pode ser. Só achou uma coisa, velho. Acho que quando você morre, você tinha que perder fiança. Vamos lá. Eu quero nascer... Meu irmão, eu quero nascer e eu quero ser preso. O que que eu preciso fazer pra ir preso, cara? O que mais eu tenho que fazer pra ir na cadeia, meu irmão? Olha o meu carro ali. Olha que bab... Bandido. Olha que bandido. Olha que bandido, cara. Deixa eu reparar meu veículo agora. Repara o veículo. Eu quero... Eu tô fazendo tudo pra ir preso. A última coisa que eu consigo é ser preso. Quando eu tô indo pra cadeia, tiro minha roupa, tiro tudo do meu corpo, tiro todas as minhas armas, vou para a cadeia. Quando eu chego na porra da porta, a polícia me espera. A polícia quer me levar, morre. Aí quando eu pego meu carro, vou pra cadeia pro meu carro, um cara vai e me mata. Quem tá gostando, deixa aquele like aí. Se não for inscrito aí no canal, se inscreva. Ativa a notificação pra estar sempre tendo alertas de lives. Vídeos como esse. Vem, polícia. Por favor, apareça. Vou até marcar a prisão. A prisão é aqui, ó. Cadê a prisão? Não, é aqui. É o governador da courthouse. É a courthouse. A polícia ali, cara. Olha a polícia ali, meu irmão. Essa polícia é local de meio de polícia, cara. Eu vou me entregar. Eu só quero guardar meu carro ali, meu irmão. Pra evitar ser roubado, tá ligado? Porque o carro é 3 mil dólares pra comprar um novo. Eu não quero que ele exploda nem seja roubado. Vai, 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 vai. A polícia tá ali, cara. Olha só. Eu vou chegar ali na polícia ainda. Eu vou chegar onde tá a polícia ainda. Eu vou chegar onde tá a polícia ainda. Mas antes... Deixa eu guardar meu carro. Guarda a porra do veículo. Pronto. Guardei. Não acredito nem que eu consegui guardar o carro. Tá, agora... Take off your clothes, motherfucker. Put on the ground, on the ground, everybody. On the ground, motherfuckers. On the ground, right now. On the ground, right now. On the fucking ground. I'm just kidding. I don't have anything. Goodbye. Vamos lá, cara. Vamos correndo lá pra prisão. Você que tá gostando, deixa aquele like, meu irmão. Olha aí. Tá vendo ali a prisão? É a igreja. É a prisão é a igreja. Vamos lá. A gente pode pagar ou... Pagar, cara. Cara, se eu pagar essa porra, eu tô ferrado, velho. Quero ser preso, porque eu quero... Eu não quero pagar isso com o meu dinheiro. Eu quero pagar preso. Eu vou passar umas boas... Uns bons... Um bom tempo na prisão. Mas eu não quero pagar, cara. Afinal de contas... Dinheiro aqui é difícil de pegar, né? Vamos. Por favor, me levem preso. Posso ser preso agora? Quero mesmo? Ele pergunta se eu quero. Quero. Ah, finalmente no meu lugar. Oh, lugar seguro. Olá, puta quebra. Olá, cara. O que você está fazendo na prisão? Eu não fiz nada. Eu sou um cara inocente. 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 O que você está fazendo na prisão? O que você está fazendo na prisão? Ei, pessoal. Quer ver algo bom? Quer ver algo bom, galera? Quer ver... Vocês veem essas roupas aqui? Vocês veem? Eu sou um magician. Eu sou um magician. Olha isso. Olha isso, pessoal. Eu vou fazer as roupas desaparecer. Oops. Oops. Oh, oh. Você gostou? Eu gosto de grandes roupas, mas não posso mentir. Não posso mentir. Não posso mentir. Não posso mentir. Não posso sentir. Muito obrigado. Ok, muito obrigada. E assim termina mais uma jornada de vida de bandido na cadeia, mas a gente foi com tudo nos devidos planos na cadeia. 20 minutos, preso vamo lá, good bye